Que faça a chamada nominal do Zé Diz. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora e auditório presente. Chamada nominal do Zé Diz. Vereador Adenô Brandão de São Leão. Presente. Presente. Vereador Alisson Santana Almeida. Presente. Presente. Vereador Francisco Neto Marcelo da Silva. Presente. Presente. Vereadora Giovanna Sustaste, Jesus de Sousa Santos. Presente. Presente. Vereador Márcio do Lima. Presente. Presente. Vereador Imanbele Pampona de Sousa. Presente. Presente. Vereador João da Silva Sintra. Presente. Presente. Vereador José Nácio Pampona e Filho. Presente. Presente. Vereador Alisson Cardoso de Oliveira Neto. Presente. Presente. E como autor, meus senhores vereadores e senhora vereadora, a alta transcrição anterior não mais será ligue e se digitalizar em entrega-forço. Desse comentário mesmo que está em discussão, em votação, está falado. Nós temos parágrafo do dia de hoje e será abertura do projeto de número 009 para 2016, que autoriza a abertura que é a abertura que é a abertura do projeto de 2017 da Prefeitura Municipal de Margarida. Solicito a assessora parágrafo do plenário e faça a leitura do projeto. Mensagem justificativa ao Projeto de Lei nº 009-2016 Senhor Presidente, Senhores Vereadores Estamos encaminhando o anexo Projeto de Lei nº 009-2016 referente à autorização para abertura de crédito especial ao orçamento de 2016 da Prefeitura Municipal de Macajuba para aquisição de uma patrulha mecanizada o qual solicitamos que seja apreciada em regime de urgência A presente proposição faz-se necessária em virtude da existência de recursos disponíveis na Caixa Econômica Federal para aquisição dos equipamentos para o nosso nível dependendo apenas da abertura do crédito especial ao orçamento corrente deste município A aquisição da patrulha mecanizada para o nosso município será com recursos do convênio firmado com a União através da Caixa Econômica Federal e objetivo a execução das ações do programa de apoio ao desenvolvimento do setor agropecuário gerido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento contra a partida do município Por último, reiteramos a esse legislativo que o projeto seja apreciado em regime de urgência sujeitíssima Desde já antecipamos nossos sinceros agradecimentos pela compreensão desse legislativo Atenciosamente, Nelson Brandão de São Leão Prefeito Municipal Projeto de Lei nº 009-2016 Autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento de 2016 da Prefeitura Municipal de Macajuba O Prefeito Municipal de Macajuba Estado da Bahia faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei Artigo 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizada a decreto especial até o limite de R$ 256.800 ao orçamento municipal do exercício de 2016 para aquisição de uma patrulha mecanizada Artigo 2º A abertura do crédito de que trato o artigo anterior será feita mediante a utilização de recursos de convênio Artigo 3º A contabilidade municipal no momento da abertura do crédito de que trato o artigo 1º desta lei fará devido a classificação funcional e programática com os respectivos elementos de despeiras que comporão a dotação sanitária Artigo 4º Esta lei trará em vigor na data de sua publicação Revolgando-se as disposições em contrário Macajuba 28 de novembro de 2016 Nelson Brandão São Leão Prefeito Municipal Neste momento eu mesmo serem planeadas devidas comissões para a emissão de seus parceres Nós temos também para o abertura do dia e hoje será discussão e votação do parcer de redação final nº 07 parra 2016 repreende ao projeto de nº 006 parra 2016 que dispõe sobre a lei orçamentária e que estima a receita e fixa a despesa do município de Macajuba para o exercício financeiro de 2017 Solicito ao relator da comissão de justiça e redação que apresenta o parcer Senhor presidente Alves Edires assistente aqui presente a turma boa noite eu como relator eu apresento aqui em vossas mãos para ser conjunto as comissões de educação, cultura, saúde meio ambiente domínio, infraestrutura finanças, orçamento e contas justiça e redação para a emissão final de novembro 07 2016 só aceita a sessão do plenário que faça leitura do mesmo para ser conjunto das comissões de educação, cultura, saúde meio ambiente urbanismo e infraestrutura finanças, orçamento e contas justiça e redação para ser de redação final número 007 barra 2016 projeto de lei número 006 barra 2016 objeto dispõe sobre lei orçamentária que estima a receita e fixa a despesa do município de Macajuba para o exercício financeiro em 2017 autor prefeito municipal de Macajuba Bahia relator vereador relatório traço de projeto de lei de autoria do executivo municipal atuado sobre o número 006 barra 2016 restina a receita e fixa a despesa do município de Macajuba para o exercício financeiro de 2017 cumpridas as etapas do processo legislativo foi a proposição em forma encaminhada a presente comissão a fim de ser emitido o parecer de reação final sobre a relatoria do vereador Alisson Santana Almeida por força do referido da espada do presidente desta comissão o vereador atendor Brandão de São Leão fundamentação o projeto de lei número 006 barra 2016 que estima a receita e fixa a despesa do município de Macajuba para o exercício financeiro de 2017 foi encaminhado pelo prefeito municipal em cumprimento ao disposto no artigo 35 inciso 2º 3 do artigo do ato das disposições constitucionais transitórias a DCT e no artigo 165 inciso 2º da Constituição Federal o projeto de lei elaborado em consonância com a Constituição Federal o artigo 5º da lei complementar número 101 de 4 do 5 de 2000 lei de responsabilidade fiscal foi remetida às comissões de urbanismo e infraestrutura educação cultura saúde meio ambiente finanças costamente contas e justiça e redação para a base conforme estabelece a resolução número 01 de 2001 Ainda nos termos da resolução número 01 de 2001 CEM foi-nos atribuída pelo presidente da comissão de justiça e redação a honra tarefa de emitir para a exceção da matéria a apreciação do projeto de leal sanitária PLO pela Câmara Municipal envolve a discussão e o aperfeiçoamento de instrumentos que modam peça sanitária aos objetivos e programas delineados no plano plurianual PPA e LTO define a execução do orçamento necessário para garantir a eficácia das diretrizes e meios definidas procuramos efetuar a avaliação da proposta apresentada pelo poder executivo tendo sempre em vista as posições constitucionais e legais que reje a matéria nessa linha procuramos analisar o resto do projeto especialmente no que diz respeito a garantia do controle fiscal traduzido pelas funções que foram atribuídas à LO por meio da lei de responsabilidade fiscal A referida proposta obedeceu a tramitação normal no que diz respeito aos prazos regimentais para a tramitação de emendas conforme que determina a lei pertinente sobre a matéria observou-se que a referida proposta foi elaborada com base na LTO Verificou-se também que os índices constitucionais obrigatórios foram obedecidos e o orçamento municipal corresponde à expectativa do sistema de planejamento para o exercício de 2017 A proposta obedeceu às imposições legais contínuas no artigo 136 da Constituição Estadual as normas complementares às exposições fixadas na lei das diretrizes orçamentárias Por fim o PL dispõe também em consonância com o texto da L6 101-2000 no que diz respeito às respeitas com o pessoal Conclusão Desta forma conforme a análise da matéria orçamentária observando o que preconiza a legislação competente e principalmente como foi prevista a arrecadação e a distribuição de recursos por órgão levando-se em consideração as maiores necessidades de ações do governo municipal e verificando criteriosamente todos os procedimentos contábeis emitimos para ser favorável a aprovação do projeto de lei número 006 barra 2016 que dispõe sobre a proposta de orçamentário anual para o exercício de 2017 que ora submetemos a elegada consideração dos ilustres falas macajuba 28 de novembro de 2016 Giovanna Suzarte Jesus Souza Santos presidente de comissão urbanismo e infraestrutura João da Silva Cintra secretário de comissão urbanismo e infraestrutura Otacilo Cardoso de Oliveira Neto relator de comissão urbanismo e infraestrutura Alisson Santana Almeida presidente de comissão educação cultura saúde e meio ambiente Francisco Neto Macedo da Silva secretário de comissão educação cultura saúde e meio ambiente Giovanna Suzarte Jesus Souza Santos relator de comissão educação cultura saúde e meio ambiente Otacilo Cardoso da Oliveira Neto presidente de comissão de finanças e contas José Márcio Fábado é filho secretário de comissão de finanças orçamento e contas Adenô Brandão de São Leão relator comissão de finanças e contas Adenô Brandão de São Leão presidente de comissão de justiça e redação Hugo Macedo Lima secretário comissão de justiça e redação Alisson Santana Menda relator comissão de justiça e redação Nesse momento qual é a discussão para ser do referido projeto 06 para 2016 que eles podem ler orçamentário estima receita e fixa estima receita e fixa despesas do município de uma ajuda para os assistentes de 2017 está em discussão para ser e o projeto eu quero registrar que também a vereadora que o Banda de Saúde ela pede que se exime de participar das discussões em função de que ao falar ela está torcendo muito e pede a compreensão dos fóruns dos vereadores que eles futuramente estarão ouvindo ou ouvindo as águas do município esse momento eu quero em votação parecer um projeto de lei aqueles vereadores que foram a favor permaneçam se comestão que foram contrários que se manifestam são sete votos a favor e um contrário do Francisco Eletro está aprovado o parecer do projeto de lei nesse momento também para o outro dia que hoje será abertura discussão e votação da lei número 014-2016 e 002-2016 do poder de abater o que fixa a remoderação do prefeito e os secretários e mediadores do município de Macaí só em cima o assessor do plenário que o facilitou o projeto de lei número 004-2016 lei número 001-2016 dispõe sobre a fixação da remoderação do prefeito vice-prefeito e secretário do município de Macajuba e da outras providências o presidente da Câmara Municipal de Macajuba e do Estado da Bahia faz saber que a Câmara de Vereadores aprova a seguinte lei artigo 1º a fixação dos subsídios do prefeito do vice-prefeito e secretários municipais se dará nos termos desta lei observados as critérias estabelecidas na Constituição Federal e na Lei Orgânica do município artigo 2º o subsídio mensal do prefeito será de 10 mil reais artigo 3º o subsídio mensal do vice-prefeito será de 5 mil reais artigo 4º os vencimentos mensal dos secretários municipais será de 3 mil e 200 reais parágrafo único os subsídios dos vencimentos mensais de retratos artigos 2º 3º e 4º desta lei serão pagos em parcela única vendado a cresça de qualquer gratificação adicional abono-prêmio verbo de representação ou outra espécie remuneratória obedecido dispositivo no artigo 37 11º da Constituição Federal podendo ser ajustadas na forma do artigo 37 11º de forma legal artigo 5º esta lei imprimigou na das de sua publicação reproduzindo os seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2017 revolvando-se as disposições em contrário Macajuba 28 de novembro 2016 Ivan Pé de Sousa presidente nosso comentário qual é o primeiro projeto de lei em discussão em votação o projeto nº 08 de março 2016 o veneno foi a favor da votação a favor do reto do projeto e a avaliação de Paulo Gustavo o veneno que foi ao contrário que se manifestou está aprovado por meu de vós solicita a senhora do plenário que faça leitura do projeto nº 002 parto 2016 lei nº 002 parto 2016 dispõe sobre a fixação dos subsídios dos senhores vereadores municipais para vigorar na legislatura de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020 e da outras providências o presidente da Câmara Municipal de Macajuba Estado da Bahia faz saber que a Câmara de Vereadores aprova a seguinte lei artigo 1º fica fixado para a próxima legislatura compreendida entre 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020 o subsídio mensal dos senhores vereadores do município de Macajuba do Estado da Bahia no valor de 3.600 reais parágrafo único o gasto do pagamento de subsídio de vereadores não poderá ultrapassar os limites prescritos na Constituição Federal artigo 29 7º é artigo 29 parágrafo único artigo 2º é vedado o pagamento de veiva idemizatória por convocação extraordinária na forma do artigo 56 parágrafo 7º da Constituição Federal artigo 3º os subsídios de que trata esta lei serão pagos em parcela única vendado a crédito de qualquer gratificação adicional a bom prêmio veiva com representação ou esta espécie ou outra espécie remuneratória obedecido o disposto no artigo 37 e 11º da Constituição Federal podendo ser autorizados na forma do artigo anterior artigo 4º esta lei imprimigou na taxa de sua publicação produzindo-se os seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2017 revolvando-se as disposições em contrário Bacachuba 28 de novembro de 2016 Ivan Péu Bacone de Souza presidente esse momento coloco na inscrição o projeto de 22 de 2016 eu quero os colegas da lei eu quero apenas registrar para que fique registrado nesta casa de que esse exibência aqui apresentado pela sociedade de Mata Juba ela foi baseada em cima da responsabilidade do dinheiro do banco e contou com o consenso de toda a Câmara para que fique registrado e ambos os vereadores independente de situação ou oposição todos se manifestaram e esses índices aqui apresentados eles nada mais foram do que as correções salariais feitas com nada exorbitante e com que a sociedade imagine que nós temos a responsabilidade com o dinheiro público e não queremos estar aqui para fazer política para enriquecer ébitos e salários e sim ganhar o justo porque dizem e comércio que o dinheiro não tem trabalho não tem carboidário é uma pessoa é um cidadão e um servidor público que participa diretamente da vida do cidadão do banco seja ele com a contribuição aqui ou ali diferentemente de que muitas pessoas nos criticam mas que fique registrado que nós temos o nosso trabalho aqui que é nossa responsabilidade por isso nesse momento eu coloco em votação o projeto de lei número 002 416 o governador que conta a favor permaneça-se como estão aqui e por o contrário que se manifesta esse momento o projeto de 02 está aprovado pelo de nós não há reto mais nada para o que o dia nós passaremos até o da tribuna senhor presidente eu peço licença por motivo de ordem pessoal do tempo concebida licença para o graças para os colegas e para as colegas também graças pessoal bem na tribuna do estado que é na tribuna do estado só dispõe a tribuna de 10 minutos senhor presidente eu vou ser muito grande aqui nessa nessa tribuna aqui quero aqui dar uma boa noite a todos antes de iniciar minha fala aqui senhor presidente eu quero aqui deixar aqui registrado o nosso sentimento pela perda do nosso amigo hoje que nos deixa aqui o senhor Joel Lunes pai da nossa amiga funcionária desse município nossa amiga Joel é o senhor Joel Lunes um grande parceiro um grande amigo um grande cidadão né e isso nos deixa assolados né quero ter registrado o nosso sentimento a sua família que dizia senhor presidente que é voltando aqui esses dois projetos né 01 02 a respeito solicita prefeito vice-prefeito secretário é primeiro para nós votar esses projetos procuramos a ter muita responsabilidade fazer consulta respeitando o dinheiro vereador um adentrozinho eu esqueci eu esqueci de salientar que esses suicídios aqui apresentados é uma enorme região e o senhor fez um levantamento de comparação e nós temos a consciência de que fizemos aquilo que achamos mais responsável e correto na nossa cidade é isso senhor presidente a dúvida que fizemos é talvez a município um dos menores que nós temos no estado da Bahia hoje o domicílio de prefeito souberam o domicílio de prefeito aqui de Macajú e só endossar a obra do senhor presidente e ser quem tem responsabilidade com o dinheiro público nós não estamos aqui para fazer esse estamos aqui para adquirir o nosso município e o nosso povo muito obrigado a todos que temos um arco nesse momento para que a amarela e a acepções quando o 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 Boa noite a todos Senhor Presidente, novos colegas Assistentes aqui presentes Que são poucos assistentes Na verdade Nós como criadores Somos tão cobrados Agora eu volto a cobrar Do povo Porque na verdade Essa casa aqui é a casa do povo E o que nós Vereadores esperávamos Era chegar aqui e pelo menos o povo Estar presente na vida política De cada um Cidadão bagajubense Mas infelizmente O cidadão Parte de nós Cobrarmos E não fazer Nossa pequena parte Porque eu sei que tem várias pessoas Que gostaram de ouvir A capimaria FM Mas Porque Houve problema aí Não está sendo transmitido Vocês têm A chance Têm a oportunidade Vem até a Câmara Até nos motiva Até nos incentiva E estava aqui Participando da vida política Do nosso município Boa noite Aos queridos ouvintes aí Que estão Até ligados Nas redes sociais aí No blog Deixo comigo Marcajú E os mais blocos Que estão aí Bem Comércio Hoje O que eu tenho Na verdade Aqui Para a hora do dia São Questionamentos Que infelizmente No fim da gestão É até Lamentável A gente chegar E trazer Tantos problemas E poucas Aliás Na verdade Eu não me lembro De aplausos E Coisas Boas Para você Se reverir Da atual gestão Bem Andando Sobre a rua Da cidade de Macajuba E de mais populados Se viu Abandono Total A cidade de Macajuba Hoje Está passando Por uma situação Onde realmente Nunca se encontrou A cidade Tão Decadente Tão Suja Tão Entregue Entre aspas As traças Como está sendo Agora Você está Totório Você chega Nas praças Principais Da nossa cidade Praça abandonada Você Trafega Sobre as ruas Ruas Suja Mar Se capinar Às vezes Alguns cinturros Não são recolhidos Então Eu queria chamar a atenção Do senhor Prefeito Nelson Que Pelo amor de Deus Pelo menos Pelo menos No fim Da sua gestão Você está saindo Agora Para passar Mandato Estou falando aqui Do prefeito Não da pessoa Deus Mas se o senhor Faça pelo menos A limpeza da cidade Entregue Para o próximo gestor Uma cidade Bonita Uma cidade Limpa Como é a referência Macajuba Esses anos Passados Como estava Sobre citando Aqui O que estava No blog Em Macajuba Já foi matéria Do blog Essa Abandono Da cidade Que está Macajuba Outra questão Também Que Nos entristece Muito É o cartão Postal Da nossa cidade O Parque Romário Sampaio Está em Trés Está feio Está horrível Pelo menos Deus Cristo Uma cidade Onde Tem dinheiro Em caixa Onde tem Mais de 4 milhões De reais Em caixa Está se encontrando Está chegando A maneira Que está chegando Na verdade Isso está mostrando Que é uma falta De administração É uma falta De impulso Do gestor E uma falta De boa vontade De quem está À frente Do secretário Das pessoas Que estão ali Para fazer valer Porque se eu Sou empregado De um cidadão Eu vou dar Um problema Que está Acontecendo Para ele Está precisando Fazer isso Se infelizmente O meu patrão Não quer Fazer E o tio O meu Da reta Diga Olha A responsabilidade Não é minha Procurei o patrão O patrão Não quer Sozinho E alerta Ele Têm que ser feitos E na verdade Como o patrão Tem que fazer O patrão Tem que cobrar Do empregado E o que eu estou vendo E daí Não é isso Volto aqui Falar em abandono A questão Chega a ser Vergonhoso O prefeito Da nossa cidade Morar no povoado De Nova Cruz Vergonhoso Não é por ele morar lá É por A situação Que se encontra A estrada De Marcajuba Hoje temos lá Em Nova Cruz O prefeito Que mora lá Temos o vereador Ali no plantão Representante Daquele povoado Não só daquele povoado Que fala Representante do povo De maneira geral Mas como Ser morador De Nova Cruz Temos o presidente Dessa casa O senhor De Monté São moradores De Nova Cruz E as pessoas Que moram em Nova Cruz Dizem O que eu imagino Hoje Em Marcajuba É quando A questão Que se encontra A estrada De Marcajuba E aí a gente chega E olha Uma cidade Onde tem Ré Patró Caçambas Está faltando o que? Porque na verdade Não é para se encontrar Da maneira que Macajuba Está se acabando No que Macajuba Está se afundando E parece que Algumas pessoas Colocam a venda E deixa Passar a ativa Então está aqui O que eu venho Sempre chamando a atenção Do gestor E alertando Aos próximos gestores A gestora Que está De ouvir Que serve Macajuba Que venha Fazer um trabalho Onde todos Venham A ganhar Porque na verdade O povo Que vota Na gente O povo Que vota Para o político Ele vota Esperando Uma melhoria Eu tenho certeza Que não houve Paz Dessa casa Com a prefeitura Por quê? Porque sempre Que vinha Alguma emenda Vinha Construção Dessa casa Vereador Tanto fazia Bancar Situação E oposição Estava aí Para a prova Estava aí Lutando Para a melhoria Do município Infelizmente Às vezes Eu ouço muito Na rua A população Pauta do vereador Só que o vereador Nem tem autonomia De chegar e dizer Ao prefeito Faça isso Você pode Às vezes Chamar Uma opinião Você pode chegar Mas a cadentrada Final Está na mão Do prefeito Então se o prefeito Por favor Pelo menos A cita A imprensa da cidade Entregue 2017 Eu entrei Macajuba Na próxima gestão Macajuba Como ela sempre foi Limpa Porque Macajuba Está sempre Um motivo De vergonha Andar nas ruas Na cidade De Macajuba Outra questão Também que Eu queria aqui Estar sempre Chamando a atenção É a questão Não Provavelmente Essa gestão Que já saiu Já está se acabando Já está se encerrando Aqui no mandato Mas já deixando Um alerta Para a próxima gestão Que veio na questão Daquela creche Abandonada Daquele posto Abandonado Que nós sabemos Que houve falas Que houve Desencontros No passado Mas na verdade Que está perdendo É a população Porque aquele dinheiro Que está ali Aqueles dois Elefantes brancos Que estão ali Saiu Do poço Da população Saiu do poço De cada cidadão Para cada vez Então vamos ver Qual a maior Qual a maior Maneira De se Ajuntar Se ajustar As coisas E ver se Entre em acordo Se busca Uma parceria Novamente Com o governo E ver se pode Para funcionar Porque chega A ser lamentável Nós morarmos Nas cidades Nós sabemos Que tem Tantas pessoas Morando em casas Destruídas Casas De más Validades E ver tantos Satos de cimentos Perdidos E jogados Fora Como está sendo Levado as obras Ali Outra coisa Que vem Volvendo aqui Já faz um tempinho É a questão Da academia Do ar livre Praticamente Quatro anos Três anos E poucos Que passam Projeto Por essa casa Para a construção De uma academia Do ar livre E se encerra O mandato Aí já falo O mandato No geral E a população Macajupense Não sabe O destino E o que vai acontecer Com essa academia Ao ar livre Porque na verdade Foi aquele Tocuri Porque vamos construir Uma academia Ao ar livre E infelizmente Foi como foi O que foi Veio E depois parou Ninguém sabe A que peranda Nem se ainda Vão se construir Nem aonde vai ser Essa academia Porque eu acho Que quando você Chega Quando você Chega até A vir Trazer Um projeto Indicação Para essa casa Na verdade Você já tem que ter Os pés no chão Sabendo onde vai ser Construído E se vai poder construir E para fechar a questão Macajupense Macajupense Mas ninguém Ninguém está conseguindo Mais acessar Então além da praça Estar abandonada Esse arranque É vários jogos Ainda está acessando Não está tendo mais isso Então está aqui O apelo Ao gestor Ao prefeito Que pelo menos Nesse mês E todos os dias Que falta com o senhor O senhor se atende A algumas coisas E faça alguma coisa Para o Macajupa Porque infelizmente Macajupa Nunca teve tão feia Tão acabada Quanto agora E aí cabe Alguns colegas Se criticou Tanto com a gestão Quanto terminou A essa gestão Pelo menos Vem dizer Normalmente Macajupa Está em crédito Desde já Que é obrigado Até segunda vez Se você quiser E a somente A palavra Que é a mulher Nossa Santana Que eu disponho Dez minutos Para a luz anterior Boa noite Boa noite A todos Aqui presentes Assistentes A sua frente Eu particularmente Eu vi essa casa Hoje O melhor Zé nessa tribuna Primeiramente Para prestar Minha solidariedade A família Da minha amiga Joelma Carrujo Hoje Por volta Das sete E quarenta Da manhã Ela veio A perder Seu pai Um homem Que eu tive Um prazer De conhecer E ser amigo Pessoal Pura Doce Um pai Exemplar Mas que Assim como Todos nós Deus Nos chamou E tirou Do sofrimento Que ele Estava passando Por isso É com muita Tristeza Que eu Me coloco Aqui A disposição Da família Para aquilo Que for possível Estar aí colaborando A amenizar Essa dor Da pena A você Joelma Que trouxe Os irmãos Sara Amigo Ica E demais Meus sentimentos No mais Seu presidente Eu quero Aqui também Fazer uma Colocação A respeito Dessa questão Da votação Dos projetos E por que não Dizer também Dos salários Dos vencimentos De nós ali Adores É até interessante Que cada um Faça Que ele Que achar Interessante Dei sua opinião Uma autodefesa Porque de fato Eu não Estou em grupos De blocos Mas eu não acertei Mas tive acesso A algumas informações E assim Eu entendo O raciocínio As críticas Às vezes Das pessoas Mas eu preciso Também que as pessoas Busquem Conhecem também Um pouco Do que faz Um vereador Não só dentro Da Câmara Porque eu observo Que muitos pedimos Um vereador Porque vem na Câmara Uma vez por semana Mas o dia a dia Do vereador Não é só vir Uma vez na semana Na Câmara No seu trabalho Legislativo O vereador Realmente Ele tem uma vida Praticamente Eu diria Sinto em verdade Eu digo isso Porque sinto isso Eu atendo E as pessoas Vão em minha casa Sei que vão na casa Dos novos colegas Mas não vai ver E fora Então nós não somos Vereadores Só uma vez por semana Nós somos vereadores Durante todo o período Do mandato Agora Tem aqueles Fazer mais E outros Fazer menos Mas essa dizer Ganhar muito Não vai fazer nada Esse discurso Particularmente Eu devo ver Porque eu vivo isso E aquele que O vereador Ganha pouco Deve se colocar Assim Na prova E pra luta E pra batalha E conquistar Sua confiança A confiança Dos seus eleitores E assim E assim Vivenciar A vida De um vereador Porque eu acho Que a gente Pra julgar Tem que ser Ou tem que Iniciar Não vamos fazer Pré-julgar Porque eu não estou aqui Falando bem de A e de B Eu estou apenas colocando Que ele vai ter o conhecimento A realidade do que é ser um vereador Sem contar as questões políticas As desafessas que você encontra Mas faz parte da política Todo mundo vem por aqui E se coloca Sabendo Do pró E do contra Do que é bom E do que é ruim Na política Mas Ainda a respeito Do salário É importante Firmar Que o colega O convidemais Que foi feito Sem o presidente dele Não só o presidente Como todos nós A gente tem Essa preocupação De fazer de que não Pesquisa Nos vencimentos Para o ano 17 E todos os vereadores Da região Cidades vizinhas Como o Larginho Por exemplo Onde um colega meu Acho que alguns Nossos colegas do Brasil Conheceu ele Por nome Adair Ele foi eleito agora No ano 17 Ele encontrou Na verdade No próprio tempo Ele foi eleito Há vários filhos E lá ele viu Por exemplo Uma cidade Com menos de 4 mil habitantes E o salário Que ele era do próprio De lá Fim para quase R$ 500 O que aqui Nós entendemos Que devido A realidade Do nosso povo Devido A realidade Do nosso município Era um absurdo Não como ele A doutora Anecência Pelo trabalho Que ele faz Pelo social Pelo que ele atende Mas Pela realidade Do nosso município Porque crescer Eu como diretor Digo Eu mereço Ganhar 5 mil habitantes Não estou aqui Defendendo esse valor Porque a realidade De uma caixa É outra Mas lá a gente 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 E assim sucessivamente Mas isso não quer dizer Que nós Tivemos A preocupação E o respeito E o dinheiro público E Que se faça também Uma análise Aqueles que de repente Já entenderem Que vão aumentando Que esse aumento Não pode sofrer alteração Em 4 anos Esse valor de 600 reais Que foi o reajuste E que se você Diver de 600 reais Por 4 anos Dá uma média De 150 reais Isso praticamente É os impostos Que vamos pagar Durante esses 4 anos Para que a gente Passe agora De fato Receber Um valor mínimo De 3 mil reais Em algumas frações Mas o mais É isso aí Eu continuo aí Mais uma vez Eu agradeço Ao povo Que mais uma vez Me reelegeu Para mais 4 reais E estou aí Para receber a todos E atender Dentro das minhas possibilidades E também fazer aí Buscar uma nova linha De pensamento Uma nova forma De representar Meu povo E De tudo nós tiramos Uma lição E essa lição Eu tirei Muitas lições E vou buscar Colocar na prática Tudo aquilo Que eu aprendi Porque a lição Ela tem Seus Saldo positivo Mas também tem Seus saldo negativo No positivo Eu vou Fazer com que isso Deixe o luz E o saldo negativo Eu tirarei como exemplos Para que eu me corrija Como houver Um parlamentar E representante De um povo No mais Quanto a todos Mais uma vez A você Jovem Entre os seus irmãos E os meus sentimentos Nesse momento A palavra A senhora A senhora A senhora A senhora A senhora Fala Marilene E também A abraçar Todos os seus familiares E dizer Que o seu pai Sempre foi um exemplo E sempre Tive o privilégio De brincar E que Deus Deu o lugar E também Uma figura Muito conhecida Aqui no nosso município A qual Veio a O doutor Ontem Que o nome dela É Marilene Conhecida Como Todos se chamam Pique Tem outro apelido Jequinha Que o pessoal chama Mas o nome dela É Marilene E ela teve Ela teve ali Sua vida Perdida ontem Devido ao problema Que ela disse De saúde Mas também Colégios Seria uma ingratidão Seria uma falta De respeito Com essa jovem Que veio ao órgão Que morre Se eu não abrisse O verbo aqui Colégios vereadores Da filho E colégios vereadores Presentes Por que Colégios vereadores Aquela criatura Aquela jovem Mãe de família Ela foi A procura Da melhora Da saúde dela Na prefeitura Aonde eu estava Lá em 2013 E ela fez a cirurgia Colégios vereadores Em um dos seios E faltou fazer O outro O procedimento E aí Colégios vereadores Ela não teve A oportunidade Ela não foi Atendida Cadê a secretária De saúde No nosso município Seria uma irresponsabilidade Minha colega Se eu não abordasse Se eu não abordasse Esse assunto Aqui hoje É uma falta De respeito Que não continue mais Porque Macajuba Nossa saúde Está jogada na lama Nossa saúde Está na UTI Eu gostaria Que os colegios vereadores Estão me apresentando Um ponto de situação A que falassem Um pouquinho Sobre a saúde Mas eu vejo Todo mundo igual As suas lindas E não vai Não comentar Os colegios vereadores É uma falta De respeito Eu vejo Que nossa cidade Está entregue As raças Como nosso colega Hugo Calou de falar Como o blog Deixa comigo Macajuba Fala Nós temos aqui Uma cidade Que está Uma situação Muito precária Com absurdo Com muito absurdo Macajuba Infelizmente Está entregue Aonde nós temos Cristiano Silva Como você Colocou no seu blog Foi muito feliz Aonde a iluminação Está fazendo vergonha Cristiano A prova Está em frente Da sua casa Que eu estive lá Vocês sabem disso E até hoje Há quase dois anos Só o refletor E o alantar Que não custa nada É um município Para que foi colocado E votado Aqui nessa casa Esse projeto De lei Que as pessoas Pagam Nessa iluminação Pública Um absurdo Está concedida A palavra Para o colega Muito obrigado Pelo tempo Que o senhor me concedeu Eu já estava aqui Até nem passando Para a questão De iluminação Pública E tem um morador Ali daquela Lauteamento Do povo aqui Que eu me falho O nome agora Só para eu dizer O ponto Onde é Aí Aquele pico Que tem Em cima A casa De Cajé Ele já Tentou duas vezes Falando E já falou Com o rapaz Responsável Por a questão Da iluminação Pública Eu disse Ah Tem o braço Não tem A lanta Me diga A voltagem Da lanta Que eu compro E trago E bota Aí Porque já caí Já é um cidadão De idade Eu já caí Aqui no buraco Saindo Do lago Para o escuro já tem mais pessoas que estão aqui que já se bateram em alguma unha ou aqui então pelo amor de Deus Cristo isso chega a ser vergonhoso a gente dizer que Macajú está nessa situação muito obrigado meu nome e outra coisa que vai por hoje é também saber que a gente se paga essa tal taxa de iluminação pública que é um absurdo, uma falta de respeito eu vejo, eu tenho também feito essa crítica aqui impedido de comerciante ali que é uma insuridão em frente à pizzaria do irmão Ito porque não coloca essa lâmpada já que lhe citaram tantos e tantos mil mas infelizmente Macajú até entregue as caças outra coisa, eu venho ali no beco da seixa rapaz, quem quiser passa ali colégio vereador, deveria acabar no nosso município, nas ruas porque colégio, se passar ali no fundo da seixa do povo, você vê todos os dois becos e aquela rua vizinha principal, mas sim então do jeito que Macajú está perigoso sem segurança e também sem iluminação é muito complicado é muito perigoso o Cristiano e eu vejo que os colegios vereadores não estão levando a mensagem até o prefeito que leve a mensagem até o prefeito que o prefeito vai sair com um colega com alguns que olhem no nosso município sabe o que ele quer não que dinheiro tem boa vontade eu sei que tem mas neguinho segurando neguinho travando talvez seja isso mas infelizmente Macajú vai ter entrega eu vejo também colégio nesse mesmo beco ali da seixa do povo ele me disse eles pegam lixo acho que em oito em oito dias não sei o que ele está com a maior sujeira lá a rua sem capinar vá na rua do Váquem Quer que é a rua também que é o Reginaldo Pedreira está lá do consulho vá no meu alqueamento na rua do Váquem Quer você vê a cara do desprezo a falta do poder público e está lá ali onde é aquela creche onde o colega acabou de se dar aqui que deixaram lá abandonada para não terminar e já que ele perdeu essa cidade está lá a maior não disse mas eu tenho certeza que os colegas vereadores não fizeram nada e não falaram nada vamos continuar no mesmo mesmo porque não é de interesse dele ver a maioria do nosso município e é de interesse talvez de ver quando a mulher é cara fazer aquela faxina aquela limpeza e Nelson vai ficar como um dos piores prefeitos que já passaram no nosso município mesmo porque não tem curso mesmo porque não tem coordenação é um cidadão bom é mas falta ter curso administrar é administrar dessa forma com amor e com responsabilidade e não está tendo sempre não é só um cidadão direito mas está deixando a porta trouxa e ninguém fazendo o que quer nós vemos aqui que o colega falou vou repetir mas é porque é pedido um pouco como a vossa excelência falou aqui as estradas dão caos em Jerusalém você vai aqui para o Marroquão você entra ali para sair em linha o pão está renovando e eu já recomei várias vezes sem roçar a beira das estradas o pessoal passa no carro passa montado no cavalo é tomando lá piada de mato passa de moto a mesma coisa um indivíduo também pode se esconder ali atrás marcar uma pele armar uma copó para o cidadão de bem tirar uma vida ou assaltar e fui rapaz pelo amor de Deus já que tem tantas máquinas por que não utilizá-las agora veja Cristiano nós estamos faltando oi Felipe proventa aqui que é para adquirir uma máquina já está o dinheiro que está apostado na caixa de banal para a federal só falamos qual era dizer o tipo que marca que nós não vamos assinar sabendo isso mas sim se vier pelo amor de Deus vamos botar para atrapalhar agora voltar para a boniteza essa reta de cavaleiro que está vendo por exemplo está aí um elefante amarelo por que não está tendo utilidade nenhuma deveria estar limpando tantos por aí amenizando o sofrimento do homem de campo poderia estar tirando o cascário para encascarar nossas estradas já que tem as caçambas por que não será que está escravando o que é como o blog falou e eu falo aqui também que o colega disse nós temos aí taxa de quase 4 milhões e por que não utilizar por que não utilizar com mais medicamento com iluminação pública com limpeza de aguadas com arruamentos por que não a nova cruz ainda tem ruas sem calçamento por que não por que não encascarar nossas estradas está absurdo é uma falta de respeito e de compromisso com o nosso povo está aí que eu fiz a parte que Nelson Tratão veja aí Nelson faça o emprego de nossa cidade não deixe para outro fazer faz antes de entregar o poder nossos fundos de casa aí com o fundo da garagem da prefeitura obrigado os fundos das casas aí alinhando para o colégio Carlinhos de Carvalho todo mundo está precisando de empresa colegas então nada mais justo que se cumpra com o papel cadê a secretaria de obras está aí o apelo do vereador do sinta do povo na verdade através dos vereadores que é a voz do povo uma boa dúvida a todos não apelo mais nada para a tarde é a tarde encerrada até a próxima sessão de novembro 2016 e para o marcar a próxima sessão de novembro para o dia 5 de setembro de novembro de novembro e e e e e e e Obrigado.